Atenção radialistas de todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Eu deixo para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 6 de dezembro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Em mais uma edição, Operação Luz na Infância atua em 18 estados e em mais 4 países. Luciana Vasconcelos. Mais de 500 policiais civis foram mobilizados para a ação. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Fechamento de lixões, aumento da reciclagem de resíduos. Combate ao desmatamento. Ações do governo para preservação ambiental são temas da entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Censo da população brasileira é prorrogado até janeiro do ano que vem. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nasi Brun. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Combate ao desmatamento. Substituição da frota de veículos por carros menos poluentes. Fechamento de lixões e aumento da reciclagem de resíduos. Temas da política ambiental brasileira e para os quais programas estão em andamento. Hoje nós recebemos o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para uma conversa ao vivo sobre as ações do governo que vêm sendo adotadas, além de acordos e compromissos firmados pelo Brasil nessas áreas. Boa noite, ministro. Boa noite. Ministro, vamos começar falando da COP27, que foi encerrada agora em novembro passado. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dos debates que aconteceram por lá e como foi o desempenho do Brasil. Na COP27 é um acordo entre vários países, são 194 países, fazendo negociações multilaterais para um tema que é uma nova economia neutra emissões. O mundo busca uma nova economia neutra emissões e o Brasil é parte dessa solução. Como que isso se dá? Negociações bilaterais, multilaterais, vão criando regras e propondo meta para os países. O Brasil, nesse ano, atuou junto com o presidente da COP26, que é o Alok Sharma, o presidente da COP do Egito, esse ano, o África do Sul, Índia, China, Arábia Saudita, Itália. Nós tivemos diversas reuniões para conseguirmos chegar a dar mais um passo na direção desse acordo do clima. Esse passo é muito importante. Foi a criação de um fundo de perdas e danos para os pequenos países, os mais vulneráveis, vamos dizer assim. Do outro lado, deu-se mais um passo em relação ao mercado de carbono e o Brasil fez um acordo com outros países para a gente desenhar aí um padrão de floresta nativa junto com Indonésia e Congo para a gente começar a reconhecer e remunerar quem tem floresta, principalmente floresta tropical. Além disso, o Brasil levou um stand junto com CNI, CNA, Sebrae e Apex e pôde mostrar um Brasil real. Um Brasil que já faz e era o Brasil das energias verdes. E aí o potencial de energia verde no Brasil, tanto de eólica, solar, biomassa, que são resíduos, e a eólica offshore. A gente pôde apresentar tudo isso e mostrar a indústria e a agricultura de baixa emissão. Eu acho que o objetivo do Brasil era mostrar um Brasil real e conseguir também pressionar os países. De um lado, para nós foi bastante importante essas negociações e esses desenhos, como essa de floresta nativa, como a sugestão que nós fizemos de criação de um mercado de metano, não só de carbono, metano é resíduos. Além disso, pressionar os países mais poluidores, industrializados, por mais financiamento climático, tanto para adaptação quanto para mitigação e perdas e danos. Ministro, o senhor falou aí também sobre a criação do mercado global de metano. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é esse mercado? O Brasil criou na COP do ano passado, na 26, junto com os outros países, um acordo para criar o crédito de metano, o mercado global de carbono. O que é isso? Toda vez que você tem um projeto com menos emissões, você calcula essa redução de emissões e você pode vender esse crédito para ter uma receita extraordinária para esse projeto. Eólica, energias, indústria, agricultura, tudo isso pode gerar crédito. Mas nós temos um crédito de metano ligado a resíduos, tanto na cidade quanto no campo. O Brasil trata só 1,5% dos resíduos orgânicos. E se for feito o tratamento desses resíduos para transformar em biogás, ou biofertilizante e biometano, você consegue gerar um crédito, uma receita extraordinária porque você tratou esse resíduo e aí você traz viabilidade econômica para esses projetos. Então nós sugerimos especificamente a criação de um mercado, nos moldes do carbono, um mercado para metano, para a gente acelerar esses projetos de metano que são ligados especialmente a lixo na cidade e no campo, avicultura, suinocultura, cana-de-açúcar, pecuária, onde você tem um resíduo que você deixaria lá degradando, você pode transformar isso num produto que seria o biogás biometano e reduzindo o metano na atmosfera você gera esse crédito. E aí, de novo, mais receita extraordinária, mais projetos se desenvolvendo no Brasil. Agora, ministro, na sua primeira resposta, o senhor mencionou muitos temas que foram tratados lá na Conferência do Clima, então a gente quer abordar um pouquinho mais de cada um deles. E um desses temas que o senhor mencionou foi essa aliança que foi formada pelo Brasil com a Indonésia e a República Democrática do Congo a respeito da preservação de florestas tropicais, bem típicas desses países. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como vai ser essa parceria e quais são os objetivos em comum que os três países têm. Dois meses antes, eu fui até a Indonésia, em Bali, na reunião de ministro de meio ambiente do G20. E numa reunião com o ministro da Indonésia, eu mostrei tudo o que o Brasil fez em relação à floresta nativa. São marcos de floresta nativa, de vegetação nativa, que começam pelo pagamento pelos serviços ambientais, que é remunerar quem cuida de floresta. Nós também criamos um Código Nacional de Atividade Econômica para você formalizar essa atividade, para você poder emitir uma nota fiscal por cuidar de floresta. Depois criamos o crédito de carbono de floresta nativa. E agora estamos no momento de olhar um ativo ambiental de vegetação nativa. Depois que eu mostrei toda essa estrutura que o Brasil fez, esses marcos legais de floresta nativa, isso acelerou o processo porque a Indonésia enxergou o Brasil como um país que está na vanguarda desse tema, que está reconhecendo que floresta nativa é algo que tem que ser reconhecido economicamente, monetariamente, para você remunerar quem cuida. Então isso fez com que Congo e Indonésia quisessem acelerar esse processo para levar todo esse conhecimento nosso aqui, toda essa vanguarda nessa política para esses países. E aí os três países começarem a trazer valor econômico para essas áreas de floresta, especialmente floresta nativa. Certo, ministro. Aproveitando esse assunto aí de preservação de florestas, como é que o Brasil chega ao fim do ano nesse quesito? Em relação à preservação de florestas, o Brasil teve um resultado agora, acabou de sair um dado de queda de desmatamento de 11%. Foi o resultado do trabalho de uma operação chamada Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça, o ministro Anderson Torres, e claro, com o Ministério do Meio Ambiente em conjunto, ICMB, o IBAMA, Força Nacional, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Todos atuando de forma conjunta. Foram instaladas seis bases na Amazônia, essas seis bases com toda essa estrutura de monitoramento e comando e controle, e com isso nós conseguimos reduzir em 11%. Esse é um número bastante expressivo, uma vez que nós vimos uma sequência de alta desde 2013, nós conseguimos reverter essa sequência, foi um trabalho conjunto, de forma integrada, que trouxe esse resultado. Ministro, vamos falar também sobre reciclagem de resíduos. Durante a COP27 também foi anunciada uma iniciativa global que prevê a reciclagem de 50% dos resíduos no continente africano até 2050, e depois, posteriormente, no resto do mundo também. Mas o Brasil tem uma meta mais ambiciosa em relação a esse tema, né? Exatamente. No início desse ano, nós criamos o Planares. Nós fizemos um marco legal de resíduos sólidos onde tiveram várias ações, e uma delas é você lançar esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que tem como objetivo redução, ou melhor, reciclagem de 50% dos resíduos até 2040. De uma forma voluntária, o Brasil já se propôs a reduzir 50% até 2040. Esse é um trabalho e é uma agenda muito importante para o Brasil. Nós entendemos que essa agenda é uma forma de trazer a educação ambiental para as pessoas, e também temos que lembrar que, quando você usa produto reciclado, significa uso de menos recurso natural e menos emissões de gás de efeito estufa. Eu acho que é uma agenda que acontece conjunto com a agenda do clima, e por isso que nós divulgamos lá essa meta brasileira até mais ambiciosa do que a meta sugerida para começar pela África e depois pelo mundo todo. Ministro, ainda nessa pauta de reciclagem, recentemente o senhor esteve aí no Comitê Internacional de Negociação da ONU lá no Uruguai, e lá o senhor relacionou a reciclagem e recuperação energética dos resíduos com a redução da emissão de gases de efeito estufa. De que maneira esses dois assuntos aí se interligam? Como eu falei anteriormente, quando você fala de reciclagem, quando você fala de reciclagem de uma lata de alumínio, você está emitindo 70% menos gás de efeito estufa. Papel, você está chegando a 80%. Quando você faz essa atividade de reciclagem, você também está reduzindo emissões de gás de efeito estufa e está mitigando as emissões. Isso, com certeza, está alinhado com o Compromisso Nacional Determinado do Brasil perante o Acordo Clima, que é reduzir 50% até 2030 das emissões, e chegar à neutralidade climática até 2050. Então, o que eu fiz questão de ir até Uruguai, nesse primeiro encontro, que está discutindo uma negociação para eliminar os resíduos plásticos, especialmente no mar, eu fiz questão de ir até lá para mostrar a ligação das duas agendas. E essas duas agendas, se o Brasil trabalhar elas bem, vai ser muito benéfico para a economia brasileira. Porque toda vez que você gera essa nova atividade de reciclagem, com certeza você está gerando atividade econômica e emprego verde. Emprego que ajuda a proteger o meio ambiente. Agora, ministro, essa questão da reciclagem, ela permeia também um tema maior, que é a gestão dos resíduos sólidos. E aí, dentro dessa gestão, a gente fala dos lixões também. Desde 2019, foram fechados mais de 800 lixões em todo o país. Queria que o senhor falasse, então, também, como é que foi possível alcançar essa marca e por que é tão importante fechar lixões? Primeiro, é super importante porque tem vários temas ligados a lixões a céu aberto. São lixões onde você tem uma degradação ambiental bastante relevante, onde você está contaminando os rios nascentes e, além disso, você está contaminando toda a região. Quando você fecha um lixão, você elimina esse lixão a céu aberto e começa a trazer uma atividade de reciclagem. Você dá um destino correto para aquele resíduo orgânico que pode se transformar, por exemplo, em energia e você dá destino correto àquilo que pode ser reciclado. E assim você gera uma atividade econômica. Fechar lixões, eliminar os lixões a céu aberto é uma pauta que durante os quatro anos foi bem conduzida por esse governo porque a agenda de qualidade nas cidades é muito importante. Então, nós demos prioridade a isso e por isso nós tivemos um resultado como esse de fechamento de praticamente 800 lixões pelo Brasil. Certo, ministro. Outro assunto muito comentado pelo senhor é a necessidade de incentivar a renovação da frota de veículos. O que o Brasil tem feito nesse sentido? Nós, no Ministério do Meio Ambiente, soltamos uma portaria que traz o cuidado com a renovação de frotas, a renovação de frota mais verde. O Brasil, diferente dos outros países, ele ainda tem veículos com mais de 20, 30 anos. Se você imaginar que o Brasil tem 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 veículos pesados, caminhões, você tem 900 mil com mais de 30 anos. Então, você renovar essa frota para um veículo mais novo, não precisa ser um veículo zero, mas que ele seja mais novo, o impacto ambiental nas emissões, no descarte incorreto desse veículo, quando você abandona um veículo com mais de 30 anos, você tem toda uma degradação ambiental. Então, o Brasil entende que reduzir a idade dessa frota é muito importante. E nós levamos isso para a Conferência do Clima. e no meu discurso eu chamei a atenção para isso, porque os países quando falam em veículos 100% elétrico, a célula combustível, a hidrogênio verde, que é importante, eu não quero destacar, eu não quero desprezar a importância dessas novas tecnologias, mas, quando você vê um Brasil, uma África, uma América Latina que recebe os veículos dos países desenvolvidos, que se você for para os Estados Unidos ou para a Europa, os veículos com mais de 5 anos provavelmente estão no interior do México, provavelmente estão na África, e nós temos que fazer uma política global de renovação de veículos. Você vai fomentar uma atividade econômica, esse setor automobilístico super importante, e vai reduzir as emissões e toda a degradação ambiental que é gerada por um veículo com mais de 15, 20 anos. Então, foi isso que nós quisemos destacar. O mundo tem que olhar e financiar de forma robusta uma renovação de frota global. Pois é, essa renovação de frota, ministro, antes mesmo de fazer a troca do combustível, pelo menos ela já ajuda a um veículo que consome menos combustível de petróleo, né? Exatamente. Quando você fala que eu preciso eliminar o uso de combustível fóssil, do diesel, da gasolina, mas antes de chegar a esse ponto, se você renovar a frota na África, em parte da Ásia e mesmo na América Latina, você com certeza vai ter um impacto relevante desenvolvendo economicamente o setor privado, esta indústria, mas ao mesmo tempo reduzindo as emissões. E a gente pode até não falar só de emissões, os impactos de você descartar incorretamente um motor, e aí não é só veículos, que você pode falar de embarcações, de tratores, de caminhões, de veículos leves, de carros. Eu acho que quando a gente olha para tudo isso e vê o volume de veículos com mais de 15, 20 ou 30 anos, o mundo devia olhar para isso e financiar de uma forma robusta, financiar de uma forma eficiente para que essa renovação de frota aconteça, com certeza o meio ambiente vai agradecer. Ministro, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse sobre quais ações do Ministério do Meio Ambiente o senhor considera mais relevantes e quais os rumos o senhor prevê para a política ambiental no Brasil e no mundo nos próximos anos. As ações importantes, a criação do mercado de carbono para o Brasil é bastante importante que nós conseguimos gerar crédito de diversas fontes. Outra, reconhecer e remunerar quem cuida de floresta. O programa Floresta Mais tem essa característica para você olhar para aquela floresta e entender que aquilo é uma atividade econômica, alguém está cuidando daquilo e tem que ser reconhecido e remunerado. Além disso, Frotas, a gente falou, um outro programa bastante interessante que passa por reciclagem e emissões é o Escolas Mais Verdes, que você instala um biodigestor na escola. Aí a criança aprende que ela tem que separar o lixo orgânico, que pode gerar o gás e o gás da cantina, por exemplo, daquela escola. Então a gente instalou um no Rio Grande do Sul que já eliminou a compra do gás na escola, porque ele só usa o gás que vem do resíduo orgânico e do outro lado você tem o material reciclado. Então essa educação ambiental na escola que você começa a separar o seu lixo da própria cantina é bastante importante e traz aí um futuro das crianças mais responsáveis com o tema. Além disso, uma portaria que nós fizemos para a gestão de áreas no mar para a eólica offshore que é uma oportunidade que o Brasil tem gigantesca e essa energia excedente que são 50 Itaipus no mar pode se transformar em amônio e hidrogênio verde. O programa Metano Zero que incentiva a redução de metano via usinas de biogás e biometano. O protagonismo da agenda do governo do governo federal que nós fizemos nessa conferência trazer o setor privado como solução para essa nova economia verde. Se você não vai conseguir escala para atingir a nós que estamos aqui com produtos que sejam menos emissores que sejam neutro em emissões sem o setor privado. Então o que nós fizemos é estar bastante engajado com o setor privado para mostrar que se o mundo quer uma nova economia neutro em emissões até 2050 isso tem que ganhar escala com o setor privado. Então eu acho que essa política tem que ser continuada que é o setor privado que vai trazer as soluções especialmente em novas tecnologias. Nós conversamos ao vivo com o ministro do meio ambiente Joaquim Leite. Ministro, muito obrigada por sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado. Combate a exploração sexual contra crianças e adolescentes pela internet. É o foco de mais uma edição da Operação Luz na Infância. Hoje foram cumpridos 125 mandados de busca e apreensão. A décima edição da Operação Luz na Infância foi realizada nesta terça-feira em 18 estados brasileiros e em quatro países Argentina, Estados Unidos, Panamá e Equador. O objetivo é reprimir crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Mais de 500 policiais civis foram mobilizados para a ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O coordenador-geral de combate ao crime organizado da Secretaria de Operações Integradas do Ministério, Carlos Bock, pediu a atenção de pais, mães e responsáveis para ajudar na repressão ao crime. É um crime muito silencioso que não está restrito a camadas sociais. Acontece, infelizmente, dentro de residências diversas no Brasil. Ele depende muito de atenção dos pais ou de quem tem a guarda de crianças para evitar esse tipo de crime. O coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria, Alessandro Barreto, destacou a importância da prevenção aos crimes cibernéticos envolvendo crianças e adolescentes. O enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantilvenil não deve ser feito só pela polícia. Papai, mamãe, acompanhe seu filho online. Em épocas que está todo mundo conectado, em época de muita coisa online, preste atenção no que o filho está fazendo, quem são os amigos dele, com quem ele está mantendo contato online. A Operação Luz na Infância foi lançada em 2017. Desde então, foram cumpridos mais de 1.900 mandados de busca e apreensão e realizadas cerca de 940 prisões em flagrante. A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos para quem compartilha e de 4 a 8 anos de prisão para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. Reportagem, Luciana Vasconcelos. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, até o meio da tarde de hoje, 40 pessoas foram presas na Operação Luz na Infância. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da cerimônia de posse dos novos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Foram empossados Messod Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. Os novos ministros foram escolhidos pelo presidente em lista formada pelo Pleno do STJ e aprovada pelo Senado. Os grupos de planejamento e educação apresentaram hoje novos balanços dos trabalhos no governo de transição. No planejamento, uma das metas é otimizar os gastos no novo desenho da administração pública federal, como no caso da criação de novos ministérios. Na educação, os contratos que vencem na virada do ano estão sendo analisados, assim como o orçamento para áreas básicas como a merenda escolar. E agora há pouco foi aprovada em uma comissão do Senado a chamada PEC da Transição. No grupo de trabalho de planejamento, orçamento e gestão foi identificada a necessidade de se retomar investimentos na implementação do governo digital. A área é considerada estratégica por reduzir custos e desburocratizar os serviços ao cidadão com ferramentas como o portal gov.br e o e-social. É o que aponta a economista e professora Esther Dweck, que faz parte do grupo técnico. Quase todos os brasileiros têm acesso a esse sistema de alguma forma. A gente tem uma série de serviços que são prestados à população e o orçamento não acompanhou a demanda crescente. Então a gente tem uma preocupação enorme de garantir a prestação de serviços para a população. Outro tema tratado pelo GT de planejamento, orçamento e gestão é a carreira dos servidores públicos. O coordenador dos grupos técnicos da transição Aluísio Mercadante disse que é preciso recompor perdas salariais dos servidores, porém, dentro do que for possível no orçamento. E destacou que as demandas vão além do reajuste salarial, com necessidade de investimento nas carreiras e formação profissional. O ex-ministro da Educação comentou ainda sobre a recriação de ministérios. Segundo o Mercadante, a equipe de transição avalia medidas para não aumentar os gastos públicos. Nós estamos pensando, por exemplo, em algumas estruturas administrativas compartilhadas entre mais de um ministério. Isso é uma forma de você ganhar escala, eficiência e racionalizar. O dia também foi de balanço do grupo de trabalho da educação. A equipe está debruçada principalmente sobre a questão orçamentária e financeira do setor. Os contratos que se encerram agora no fim do ano também estão sendo analisados pela equipe para que todos os sistemas do MEC funcionem em janeiro. Para a educação básica, um dos desafios é recompor o orçamento para reajustar o repasse de recursos para a merenda escolar. É o que afirma a senadora Tereza Leitão, integrante do GT de Educação. A merenda para muitas crianças é a refeição mais nutritiva. E nós estamos, inclusive, mostrando para a equipe de transição, para a coordenação, a importância que isso tem como uma atividade emergencial. E a Comissão de Constituição, e Justiça do Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição que retira o programa de transferência de renda do teto de gastos do governo federal. A medida assegura o pagamento do benefício no valor de R$ 600,00, mais R$ 150,00 por criança até 6 anos de idade. A proposta segue agora para avaliação do plenário do Senado e depois para a Câmara dos Deputados. Reportagem Luana Karen. O censo da população brasileira foi prorrogado até janeiro do ano que vem em algumas cidades do país. De acordo com o IBGE, a medida foi tomada em função da dificuldade de contratação de recenseadores em locais onde há situação de pleno emprego ou em que a demanda por postos de trabalho é muito baixa. É o que explica o diretor de pesquisas do Instituto Simar Azeredo. O IBGE tem até o dia 26 de dezembro para entregar a relação de população para o TCU por conta do Fundo de Participação dos Municípios. Para esses municípios e estados que estão fechando será possível entregar. Para aqueles que não concluírem a coleta do censo esse ano o IBGE está desenhando estratégias, modelos para entregar a população a relação de população para o TCU. Por conta disso os municípios que não concluírem a operação esse ano o que está sendo feito? Vamos adiar o censo para janeiro. Apesar disso segundo Azeredo o censo já foi concluído em alguns estados como Piauí e Sergipe. Desde o início do censo em agosto até o dia 5 de dezembro foram recenseadas 168 milhões de pessoas. O número corresponde a quase 80% da população estimada no Brasil. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fiquei agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite pra você e até amanhã. A voz do Brasil Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF mantém aumento de alíquota previdenciária de servidores estaduais da Bahia. Dois novos ministros tomam posse no Superior Tribunal de Justiça. Drogaria assaltada quatro vezes é responsabilizada por trauma de trabalhadora. Boa noite, eu sou a Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Por unanimidade, Plenário do Supremo mantém uma alíquota de 14% de contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado da Bahia. A decisão ocorreu em sessão virtual. Fábio Ruas. A ação foi proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público que alegou que a Lei Estadual da Bahia que aumentou a alíquota de 12% para 14% foi aprovada sem a demonstração de estudo sobre o equilíbrio financeiro. Mas ao negar o pedido, o relator-ministro Gilmar Mendes lembrou o julgamento anterior com repercussão geral reconhecida em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o aumento da alíquota da Contribuição Previdenciária do Servidor Público de Goiás não afrontava os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Foi realizada hoje a solenidade de posse de dois novos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A cerimônia foi conduzida pela presidente do STJ Maria Tereza de Assis Moura e contou com a presença de várias autoridades dos três poderes Fátima Uchoa. Messode Azulay Neto foi empossado na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho e Paulo Sérgio Domingues na vaga do ministro Nefe Cordeiro. O agora-ministro Messode Azulay Neto atuava no TRF2 desde 2005 onde foi eleito presidente para o Bienio 2021 a 2023. Lá, integrou por 14 anos colegiado especializado em direito penal e previdenciário e o também-agora-ministro Paulo Sérgio Domingues foi juiz federal de 1995 a 2014 ano em que se tornou desembargador do TRF3. Terceira turma do TST reconhece responsabilidade de drogaria em Belo Horizonte pelos traumas desenvolvidos por uma farmacêutica após o estabelecimento ser assaltado quatro vezes. A trabalhadora passou a sofrer de transtorno mental depressivo, pânico, ansiedade e foi afastada pelo INSS Samanta Flor. Na ação, a farmacêutica contou que em 2014 num período de 14 dias a drogaria onde trabalhava foi assaltada quatro vezes sendo ela vítima de ameaça dos bandidos. Segundo o seu relato, a loja não tinha segurança nem vigia e as câmeras não funcionavam. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso destacou que não há registro de que a empresa tenha tomado medidas básicas após o primeiro assalto. Assim, a terceira turma do tribunal reconheceu a responsabilidade da drogaria e determinou o retorno do processo ao TRT. Justiça Federal determina a suspensão de cooperativa criada ilegalmente para extrair minério da terra indígena Caiapó, no Pará. A denúncia foi feita pelo Ministério Público Federal. Murilo Abreu. O Ministério Público Federal relatou que o empreendimento vem gerando consequências trágicas sobre a comunidade indígena, tanto pelos conflitos deflagrados, quanto pelos impactos ambientais. Assim, a Justiça decidiu pela suspensão das atividades da cooperativa e determinou que IBAMA e FUNAI fiscalizem a área dentro de 30 dias para conferir se as atividades foram encerradas. Fato ou boato? Não houve fraude em nenhum lugar do país nas eleições deste ano. Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves. Tem até um vídeo por aí mostrando supostos boletins de urna de Minas Gerais que estariam com uma divergência entre o candidato à presidência que aparece com mais votos nesses boletins e o que venceu no Estado. Mas é boato. Essas imagens, na verdade, são de boletins de urna do Rio de Janeiro. E somente isso não é suficiente para afirmar que houve fraude, pois cada boletim apresenta os votos de uma só sessão. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. TSE.jus.br Fato ou boato? Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com barra radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário Uma produção da Rádio Justiça Supremo Tribunal Federal Está no ar o Jornal do Senado Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Comissão de Constituição e Justiça aprova a PEC da Transição. Texto será votado pelo plenário amanhã. Rodrigo Pacheco recebe relatório da Comissão de Juristas sobre Inteligência Artificial. Projeto de Stevenson Valentim prevê redução de pena de prisão para condenados que doarem órgãos duplos. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a PEC da Transição. O relatório aumenta o limite do teto de gastos em 145 bilhões de reais e prevê investimentos de 23 bilhões de reais se houver arrecadação extra. Aliados de Bolsonaro ainda vão tentar reduzir o valor e o tempo de dois anos durante a votação da proposta nesta quarta-feira no plenário do Senado. A repórter Érica Christian tem os detalhes. No lugar de retirar do teto de gastos as despesas com o Auxílio Brasil, O relator da PEC da Transição senador Alexandre Silveira do PSD de Minas Gerais ampliou o limite do endividamento em 145 bilhões de reais e reservou 23 bilhões de reais para investimentos se houver excesso de arrecadação. A proposta original previa a exclusão de 198 bilhões de reais do teto. O senador eleito Wellington Dias do PT do Piauí explicou que a redução do aumento do teto de gastos mostra para o mercado que o novo governo não vai se endividar. Aquele valor do teto para o ano de 2023 será acrescido de mais 168 bilhões de reais. Todas as despesas ficando abaixo do teto. Apesar da aprovação da proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, diversos senadores vão tentar mudar no plenário o prazo de duração do aumento do teto de gastos e o valor como destacou Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro citando um limite de até 80 bilhões de reais. A proposta do presidente Bolsonaro durante a campanha era de botar fora do teto apenas a diferença de 400 para 600 reais ou seja, isso fora do teto e mostrando de onde atirar portanto dando previsibilidade para o mercado. O relator Alexandre Silveira incluiu o pagamento do auxílio gás na PEC da transição que deverá ser votado em dois turnos nesta quarta-feira pelo plenário. A comissão de juristas que discutiu o marco legal da inteligência artificial entregou o relatório final ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco. O texto se tornará um projeto de lei e passará a ser discutido pelos senadores repórter Roberto Fragoso. O anteprojeto do marco legal para a inteligência artificial se apoia em três pilares centrais a garantia de direitos às pessoas afetadas pelos sistemas inteligentes, a gradação de níveis de risco causados pelo uso da tecnologia e a responsabilidade de empresas que desenvolvem ou utilizam programas autônomos. O presidente da comissão de juristas, o ministro do Superior Tribunal de Justiça Vilas Boas Cueva, lembrou que apesar do volume de informações e de contribuições recebidas pelo colegiado, o relatório foi aprovado por unanimidade. E isso tudo se refletiu numa coleta de informações muito ampla, muito transversal e que reflete bem o que está sendo pensado no mundo hoje sobre a regulação da inteligência social. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o desafio enfrentado pelo colegiado e a qualidade da proposta apresentada. É um tema realmente inovador, importante para o nosso ordenamento jurídico, para o momento da nação, para o desenvolvimento do Brasil. Os juristas prestaram ainda homenagem a Danilo Doneda, referência em proteção de dados de direito digital, que integrou a comissão e morreu no último domingo vítima de câncer. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a sugestão ao Executivo de criar o Serviço Nacional de Aprendizagem da Pessoa com Deficiência. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Yara Farias Borges. De iniciativa do senador Romário do PL do Rio de Janeiro, a proposta previa a instituição do Serviço Nacional de Aprendizagem da Pessoa com Deficiência. Como a criação de órgãos é competência do Executivo, o relator senador Paulo Paim do PT Gaúcho transformou o projeto em indicação, ou seja, uma sugestão formal para outro poder. Ao lembrar que foi formado pelo Sistema S, Paim explicou a mudança na proposta. Há um problema chamado vício de iniciativa, mas como o projeto é bom, transformei então numa sugestão e será provavelmente acatada pelo Executivo. Ajustamos para que ele fique constitucional. Eu mesmo, eu sempre digo que eu sou filho do Sistema S, por isso eu defendo sempre o Sistema S, que foi no Senai que eu saí de vendedor de flores e de frutas em Porto Alegre para me tornar um técnico. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que aumenta de 3 para 6% do imposto devido o percentual de dedução de doações para os fundos de direitos das crianças no momento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física. Se não houver pedido para a votação do texto pelo plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. O relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, explicou que a medida vai facilitar a vida do contribuinte. A vantagem da doação na declaração é que o contribuinte neste momento saiba exatamente o valor disponível para a doação e isso facilita e mais ainda estimula a prática. E amanhã, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto que atualiza a tabela para enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. A proposta também autoriza o pagamento do ICMS ou ISS dentro do Simples. Repórter, Bruno Lourenço. O projeto de lei autoriza os estados a receberem o pagamento do ISS e ICMS dentro do Simples, mesmo para empresas com faturamento superior a R$ 3,6 milhões. O relator senador Irajá do PSD do Tocantins defendeu a simplificação de procedimentos tributários. O objetivo na essência é simplificar o nosso regime tributário que todos nós sabemos como é complexo colocando de forma facultativa aos estados e aos municípios a retirada da obrigatoriedade da adoção de sublimites. isso é uma iniciativa importante que visa gerar ambiente de negócio no país sobretudo agora no período que nós saímos definitivamente dessa trágica pandemia que nós vivemos nos últimos dois anos. Carlos Portinho, senador do PL do Rio de Janeiro, apresentou emenda para atualizar os limites de receita bruta anual para enquadramento no regime simplificado de tributação para microempresa e empresa de pequeno porte. o teto de R$ 360 mil passaria R$ 427 mil e R$ 500 anuais para microempresas. Já as empresas de pequeno porte seriam aquelas com faturamento de R$ 427 mil e R$ 500 até R$ 5 milhões e R$ 700 mil. Portinho também propõe alguns ajustes para que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional possa ter iniciativa de propor a cobrança de créditos tributários em contencioso administrativo fiscal. Segundo ele a atualização é necessária e o momento oportuno. Depois da Comissão de Assuntos Econômicos o projeto de lei complementar segue para a votação no plenário do Senado. Um projeto do senador Stevenson Valentim do Podemos do Rio Grande do Norte prevê a redução da pena de prisão ou reclusão para os presos que doarem órgãos duplos como um dos rins. Os procedimentos para a doação serão custeados pelo Estado. Repórter Carol Teixeira O condenado poderá de forma voluntária e livre acompanhado do seu advogado na presença do juiz da execução penal e após ouvido o Ministério Público optar pela doação de órgãos duplos para reduzir a pena. Para optar pela doação dos órgãos o condenado deverá ter cumprido pelo menos 20% da pena inicial e ao doar terá sua condenação reduzida em até 50% da pena total devendo cumprir o restante do tempo em regime aberto. Steve São Valentim afirma que a medida beneficia os dois lados tanto o condenado quanto aqueles que aguardam a doação de órgãos. Com esse desencarceramento estarão ajudando imensas filas de pessoas que aguardam dão expectativa de vida melhor dão esperança a essas pessoas e o gesto mais do que humanitário para todos os lados. Órgãos duplos como um dos rins parte do fígado do pulmão e da medula óssea podem ser doados para fins terapêuticos sem prejuízos significativos para doador. A proposta segue para as comissões do Senado. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados Cafeicultores mineiros pedem socorro à Câmara por causa de intempérios. Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos por dois anos segundo o relator. Representante do Ministério da Saúde afirma que faltam recursos para o programa de HIV AIDS. Boa noite. Durante solenidade pelo Dia Mundial do Combate à AIDS na Câmara o representante do Ministério da Saúde afirmou que a pasta não tem recursos para bancar programa de HIV AIDS em 2023. A repórter Paula Bittar tem os detalhes. Representante do Ministério da Saúde afirma que a pasta não tem recursos para bancar programa de HIV AIDS em 2023. Ele participou de sessão solene da Câmara em homenagem ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS celebrado em 1º de dezembro. Segundo Gerson Pereira diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde o orçamento de 2023 não deverá ser suficiente para o programa de HIV AIDS da pasta. Ele espera contar com recursos de emendas parlamentares. A gente não vai dar conta de jeito nenhum de bancar as atividades desse programa com o orçamento que a gente tem. os medicamentos são os mesmos mas no próximo ano eu quero colocar a cabotegravir que é o medicamento injetável. Cadê o dinheiro? Os testes são das despesas discricionárias que caíram e eu vou ter que colocá-las com recurso de emenda parlamentar que sabe Deus se isso vai acontecer ou não. Isso é um desafio importante, deputado. Eu acho que eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa ter minimamente recurso disponível para manter as atividades mínimas do programa de AIDS e aí eu não falo só AIDS eu acho que a gente fala de hepatites a gente fala de tuberculose e a gente fala de rancenias. Desde 1996 o Sistema Único de Saúde oferece gratuitamente os medicamentos para o tratamento da doença. Autora do requerimento para a realização da sessão solene a deputada Érica Cocay do PT do Distrito Federal citou cortes de 407 milhões de reais para o programa que distribui medicamentos para tratamento de AIDS infecções sexualmente transmissíveis e hepatites virais e criticou a falta de recursos para o programa. Nós não podemos ter esse nível de redução orçamentária porque nós não podemos ter uma política que é uma política tão estruturante de enfrentamento à epidemia das experiências que nós temos no nosso país que são experiências exitosas em vários aspectos dependendo de emendas parlamentares porque as emendas parlamentares elas não asseguram de forma muito concreta a implementação da própria política. Tanto a deputada quanto o representante do ministério citaram estimativas que apontam cerca de um milhão de brasileiros convivendo com a doença e um dado que preocupa mais de 100 mil pessoas que ainda não sabem que contraíram o vírus. O problema é que hoje com o avanço dos medicamentos a sobrevida de uma pessoa com HIV pode ser a mesma da de alguém sem a doença. Porém, segundo Gerson Pereira o que mata é justamente o diagnóstico tardio. Essa questão também foi citada por Silvia Almeida do movimento Cidadãs Positivas. Entre as questões que mais afetam as mulheres a gente tem um grande número de mulheres que se descobrem com HIV durante a gestação na hora do pré-natal. Isso nos retrata que as pessoas ainda não estão habituadas a olharem para a sua saúde sexual e reprodutiva. A gente precisa investir mais na saúde sexual e reprodutiva. Falar mais sobre prevenção, falar mais sobre testes. Mariana Medeiros, assistente para a redução de desigualdades do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS, o NAIDS Brasil, ressaltou que faltam apenas oito anos para o fim do prazo estipulado para acabar com a AIDS em 2030. Ela também destacou as desigualdades no âmbito da doença, que criam mais barreiras a pessoas negras da periferia com identidade de gênero e orientação sexual consideradas fora do padrão, que vivem em situação de rua, questão privada de liberdade, mulheres, povos indígenas e originários e pessoas com deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar. Saúde! Mara Rocha do MDB celebra a destinação de mais de 28 milhões de reais para o Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos, para ampliar seus atendimentos no Acre. Atualmente, os acreanos precisam se deslocar até Porto Velho em Rondônia para fazer quimioterapia. Com os recursos destinados por Mara Rocha e pela bancada do Acre na Câmara, isso não será mais necessário. A deputada explica que mais de mil pacientes de quimioterapia poderão ser tratados no Estado, possibilitando mais rapidez no tratamento de diversos tipos de câncer. Gustinho Ribeiro do Republicanos comemora a construção do Hospital de Amor em Sergipe. Segundo o parlamentar, o empreendimento avaliado em 100 milhões de reais é fruto das emendas da bancada do Estado. Gustinho Ribeiro explica que a unidade oncológica será transformada em um polo de tratamento contra o câncer em todo o Nordeste. O parlamentar acrescenta que o investimento pode gerar mais de mil empregos e deve ser a maior obra social na área da saúde sergipana. Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro alerta para a existência de uma onda de violência da extrema direita contra pessoas de linhas ideológicas diferentes. A deputada registra que nas últimas semanas várias personalidades brasileiras, incluindo o cantor Gilberto Gil, foram vítimas de atos violentos de apoiadores do presidente Bolsonaro. Benedita da Silva acrescenta que também sofreu ataques verbais em um aeroporto e acredita que as agressões sejam estimuladas por um governo que destila ódio e violência. A deputada exige que todos os envolvidos sejam punidos de maneira exemplar. Jorge Sola do PT da Bahia elenca diversas ações do governo federal que, em sua opinião, promovem o desmonte do Estado e destruição do patrimônio público como a venda de ativos da Petrobras. Jorge Sola também critica o corte financeiro nas verbas de universidades federais, o que pode comprometer a permanência de bolsistas. O parlamentar também condena a educação domiciliar e lamenta que esse tenha sido o único projeto do governo federal na área de educação. Nelcimar Fraga, do PP do Espírito Santo, acusa o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral de continuarem cometendo arbitrariedades mesmo após o fim das eleições. O parlamentar cita uma denúncia de que o TSE teria contratado uma empresa particular para monitorar as redes sociais de cidadãos brasileiros. Nelcimar Fraga alega que essa vigilância pode constituir crime contra o cidadão brasileiro. O parlamentar apresentou um requerimento na Comissão de Segurança Pública convocando os representantes da empresa a explicarem sobre as cláusulas do contrato e os serviços prestados ao TSE. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, critica a decisão do TSE de bloquear uma conta bancária do Partido Liberal. A deputada avalia que a direita brasileira passa por uma retaliação do Judiciário e informa que o PL vai tomar todas as medidas possíveis para preservar o direito à livre atividade parlamentar e partidária e à liberdade de expressão. Bia Kicis também reivindica aos parlamentares de direita que lutem pela liberdade e proteção do povo que se manifesta na frente dos quartéis. Ela salienta que governos esquerdistas costumam perseguir e punir seus opositores. General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, julga péssima a exposição midiática a qual juristas se submetem no Brasil. Na avaliação do deputado, esse hábito deixa vulnerável o sistema de justiça nacional e ainda desmoraliza os magistrados. General Girão critica o fato de Lula ter prometido manter o auxílio Brasil de 600 reais no próximo ano, mas sem determinar a sua fonte de custeio. Segundo o deputado, agora a equipe de transição apela para sensibilizar a sociedade e autorizar um rombo de quase 200 bilhões de reais no orçamento de 2023. Marcondo, PT do Rio Grande do Sul, considera uma vitória que aliados do governo eleito tenham conseguido assinaturas suficientes para viabilizar a análise da PEC da transição no Senado. Entre outros pontos, o texto prevê o pagamento de 600 reais do Auxílio Brasil a partir de janeiro. Marcondo também se diz indignado com o novo corte orçamentário das universidades públicas e institutos federais. Segundo o deputado, o presidente Bolsonaro vai na contramão do que o país mais precisa, que são investimentos maciços na educação. Economia O Bolsa Família pode ficar fora dos limites do teto de gastos por dois anos e não mais por quatro, como proposto inicialmente pelo governo de transição. A informação foi dada pelo relator-geral do orçamento e o repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes. O relator-geral do orçamento, o senador Marcelo Castro afirmou que as negociações para aprovar a chamada PEC da transição indicam que o Bolsa Família poderá ficar fora do teto de gastos por dois anos e não por quatro anos, como previsto no texto original proposto pela equipe de transição do novo governo. Castro se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes partidários para definir um acordo de votação da proposta. Há uma ideia de que a gente trabalhe para a aprovação dessa PEC que excepcionaliza do teto de gastos o programa Bolsa Família. A gente entende que é um pacto que a sociedade brasileira está fazendo contra a fome e é um pacto tão importante, tão absoluto que ele não está condicionado, ele não está subordinado ao teto de gastos, como nós fizemos no passado com o Fundeb. Foi um compromisso da sociedade brasileira com a educação básica. O texto original da proposta retira o custo dos programas de transferência de renda de R$ 600,00 mais a parcela de R$ 150,00 por filho menor de seis anos do limite imposto pelo teto de gastos anual. Mas foi colocado o limite de quatro anos para a medida, ou seja, até 2026. Segundo Marcelo Castro, senadores, deputados e técnicos avaliam que mudar o prazo de duração dessa sessão no teto por dois anos pode facilitar o acordo sobre a proposta. O relator também afirmou que deve se manter no texto da PEC a previsão da retirada do teto de gastos dos recursos destinados ao pagamento da dívida quando houver excesso de arrecadação para aplicação em investimentos. Mas esse total não poderá ultrapassar 6,5% do excesso de 2021, ou seja, 23 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Cris Tonieto do PL do Rio de Janeiro critica a PEC da transição que, entre outros pontos, tira do teto de gastos o investimento para a manutenção do Auxílio Brasil em 600 reais. Cris Tonieto vê risco de desequilíbrio fiscal caso a PEC seja aprovada. Segundo a deputada, o governo federal eleito engana a população ao tentar passar a ideia de que a proposta viabiliza o aumento real do salário mínimo e a manutenção do Auxílio Brasil sem que isso leve a um rombo nas contas públicas. Guiga Peixoto do PSC de São Paulo também critica a PEC da transição. Segundo ele, é falso o argumento usado pelo governo eleito de que a aprovação da proposta ajudará os mais pobres. Guiga Peixoto também elogia os manifestantes que desde o fim das eleições questionam o resultado das urnas e pedem mais transparência no processo eleitoral brasileiro. Na visão do parlamentar, os cidadãos estão protestando para que as próximas gerações possam receber um país melhor do que temos hoje. Marcelo Ramos do PSD do Amazonas condena a bancada do atual governo federal por se manifestar contrária à proposta de reajuste do Auxílio Brasil para 600 reais. O deputado classifica o posicionamento como irresponsável e incoerente com o comportamento prévio da base que aprovou o aumento do benefício durante o período eleitoral. Marcelo Ramos destaca que os gastos previstos para o programa são bastante inferiores às despesas extra-teto de gastos realizadas pelo governo Bolsonaro durante o seu mandato que somaria cerca de 700 bilhões de reais. Zé Neto do PT da Bahia lamenta o que denomina de destruição do aparelho estatal brasileiro nos últimos quatro anos. De acordo com o deputado o BNDES e a Caixa Econômica por exemplo estão em situação deplorável. Zé Neto acredita que o atual governo está na contramão do mundo pois até países como os Estados Unidos têm interferido para socorrer suas economias quando crises atingem o mercado privado. Para o deputado é estratégico utilizar o Estado para fomentar o desenvolvimento do país. Homenagem Fábio Trade do PSD parabeniza Ari Raguiante Neto pela posse como desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O deputado explica que Raguiante advoga há três décadas e que ingressa na magistratura por meio do chamado quinto constitucional. Fábio Trade destaca algumas das qualidades do novo desembargador como estudioso e dedicado ao direito. O deputado reconhece ainda a coragem de Raguiante ao se submeter à competição pelo cargo e deseja sucesso ao magistrado na nova função. João Daniel do PT do Sergipe lamenta a morte do missionário Wilson de Sada Silva presidente da Associação de Catadoras e Catadores de Mangaba de Santa Maria. De acordo com o deputado Wilson era um defensor de povos tradicionais do meio ambiente e defensor das causas sociais. João Daniel acredita que o missionário tenha sido vítima de assassinato uma vez que era alvo constante de ameaças e contava com proteção da Secretaria de Segurança Pública. O deputado pede que a investigação do caso seja rigorosa. Hildo Rocha do MDB parabeniza o empresário Celso Gonçalo pela eleição como presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE do Maranhão cargo no qual será empossado a partir de 2023. De acordo com o deputado a nova gestão manterá a entidade em boas mãos graças à competência do novo líder. Hildo Rocha aproveita para homenagear o SEBRAE destacando a importância do serviço desde os anos de 1970 para ajudar o empreendedorismo contribuindo para o progresso produtivo faturamento e negociações de empresas. Agricultura cafeicultores pediram ajuda a deputados para socorrer a produção de café em Minas Gerais prejudicada pelas chuvas no estado. A repórter Noelle Nobre acompanhou a reunião que tratou do assunto. Em audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados produtores solicitaram mais recursos para o setor e um seguro que seja efetivo com participação do governo. Na área de abrangência da Coaxupé a cooperativa regional de cafeicultores em Guaxupé o granizo que caiu em outubro e em novembro atingiu mais de 28 mil hectares e afetou mais de 2.700 produtores cooperados. Segundo o gerente Mário de Araújo pelo menos 230 mil sacas de café foram perdidas. Em algumas propriedades foi como se tivesse caído uma bomba em cima da lavoura nas palavras dele. E o granizo na realidade não só repercute só no cafeicultor ele repercute em toda a sociedade que gira ao redor disso especialmente na nossa região do sul de Minas que a dependência dessa atividade econômica tão gratificante é a atividade econômica que mais redistribui a renda é a cafeicultura de montanha isso não é a nível Brasil não gente é a nível mundial então os nossos governos realmente tem que ter uma sensibilidade muito grande em relação a isso aí. O deputado Emidinho Madeira do PL de Minas Gerais que sugeriu o debate anunciou que já tem reuniões agendadas para tratar do assunto no Ministério da Agricultura e no Banco do Brasil Só que o café não para daqui uns dias a chuva vai embora a adubação está no momento da adubação novembro dezembro e janeiro nós precisamos muito que os bancos busquem uma gordura a mais no Ministério da Economia precisa mais recursos a questão do pronáfice nós precisamos muito do Ministério da Agricultura para melhorar esse teto de 200 mil reais para 300 para o pequeno produtor que com 200 milhões para investimento você não compra um tratorzinho cafieiro Da parte do governo federal Silvio Farnese do Ministério da Agricultura disse que há 6 bilhões de reais disponíveis para o setor dos quais 80% já estão nas mãos dos produtores e neste ano são 160 milhões de reais para recuperação de cafezais danificados por intempéries ele citou ainda o seguro para o café com subsídio de 40% Da Rádio Câmara de Brasília Noelle Nobre Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais celebra a aprovação na Comissão de Agricultura do projeto que altera a data para regularização de lote ocupado sem autorização do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária o INCRA Zé Silva explica que pela proposta todas as famílias que tiverem ocupado terras por mais de um ano terão suas áreas regularizadas por obrigação do órgão federal Segundo o deputado além disso é preciso que o Estado forneça assistência técnica e crédito rural para todos os assentados Pedro Gzai do PT de Santa Catarina é favorável à ideia da equipe da transição de governo de criação do Ministério da Agricultura Familiar e da Alimentação Saudável A medida segundo o deputado é capaz de tirar o país do mapa da fome e enfrentar a inflação dos alimentos Coordenador do grupo de trabalho na área de desenvolvimento agrário Pedro Gzai acredita também que o próximo governo vai precisar recompor o orçamento de programas como o de aquisição de alimentos que teve seus recursos reduzidos em quase 80% nos últimos anos Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Eberson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Val Monteiro Boa noite para você Uma ótima noite A Voz do Brasil retorna amanhã Você ouviu A Voz do Brasil Boa noite A Voz do Brasil